É uma notícia triste, hein? O radialista Djalma Teixeira Lobo, mais conhecido como Carcará, morreu aos 80 anos nesta terça-feira. A causa da morte ainda não foi divulgada. O comunicador ganhou popularidade por apresentar programas de rádio no município de Itabaiana, região agréstia do nosso estado, sendo um dos pioneiros da rádio Princesa da Serra. Ele também foi vereador e deputado estadual por quatro mandatos. O velório e sepultamentos serão realizados na Colina da Saudade, em Aracaju, na manhã desta quarta-feira.